Boa sorte Boa sorte Pô, a pistinha com o carro, velho, pô, legal demais É legal, é legal Caralho, velho, eu bati Ah, passei retão, mas é no damage Ah, é no damage? Se eu entrava, daí só vou dar uma volta É, não, não dá ESP não, cara Eu bati também, mano Nossa, passei retão, velho Pô, o carro piora muito, velho Ele fica com o pneu frio, né? Ah É que o carro é velho, né? É legacy, BMW Então acho que deve ter o pneu antigo, sei lá R Moleque Estamos no palha aqui, galera Tô correndo noite, errou Valeu Valeu Bem, valeu Estamos no palha aqui, galera Tchau, tchau. 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 Como assim, velho? Não, então, eu acho que foi netcode, velho. Foi netcode, gente, eu tava bem atrás. Tá, então volta os dois, vai, essa daqui dá safety pro campeonato, volta os dois lá na frente. Ah, eu tô... Não, 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 volta os dois lá na frente, cacete, eles voltam aí atrás, mesmo que eles são bem melhores. É, vocês deram netcode, é seu problema, vocês estão aí atrás agora. Agora eu tô nem larga. Porque é assim, se dá netcode, mano... Vai, Deus tá na frente, Deus tá na frente. Não, fica aí, juntou? Juntou, vai. 3, 2, 1, vai. Desculpa, hein, passa aí, passa aí. Ah, não, não tem problema, não, não, vai. Tá bom, Dudu, é corrida, velho, é corrida, é corrida. É isso. Não tem isso, passa aí, não. Você viu aquela traseirada, hein, Z? Vi. O que? O que? O que? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Seis minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caramba Tinha bloqueado bem White lining White lining Mas eu não bloqueei em reação Eu fiquei lá pro dentro Não, não, não Wenzão, Wenzão tá cheio da graça Só Ai, caralho É, Wenz, isso daí não vale, velho Porra, velho, eu saí bem da curva, como assim, mano? Você tomou um puto Ele deu um puto off-track, velho Não foi nem quatro rodas Que eu saí da pista Não, foi seis rodas Ai Caralho Oh Isso é outra punição, mano É isso O Dudu deu em mim O Dudu deu em mim E eu dei quem era o líder Porra, é o safety, cara É outro Eu tô fora, eu já saí Não, não sai, não sai Não, não sai não Não, você tem que dar safety Você tira um safety Não, 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 não Mas aí você tem dois safety Você tem dois safety Só vai tirar um safety de você, Dudu Porra, ele deu em você É tudo netcode, velho Eu não tô encostando em ninguém, cara Ah, mas não dá Esquece, velho Porque você só tira um safety de você Não, mas é que eu dei três punições, velho Não, mas tudo bem Tudo bem A gente conta como uma É Não, porra, não Sacanagem Ah, não, não, Dudu Pelo amor de Deus, velho Vai, então Volta, volta É duas punição e tira um safety Depois você tem que ter mais duas punição pra tirar mais um safety, entendeu? Entendeu? Não é que você vai ser desclassificado Não é três Só continue aí, tá tranquilo, eu ganhei Eu vou continuar com dois safety E ele saiu dessa corrida, então Tá bom Tá, você vai largar nos próximos dez, Enzo? Vou largar nos próximos dez segundos Tá Você não pode fazer f***ing break and go, você c**** Eu não me 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 Foi o Tony que acelerou a minha 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 . . . É o Pito, eu verrei bem na partida aqui, eu nem cheguei a encostar em você, só que ele dá net fold e você sai rodando igual um pião, entendi. É net fold. Não, ai depois no Tony eu bati mesmo, sem querer. Foi mal galera, desculpa. Não Moro, como é que você não fez nada de errado? Não, você só não jogou pra fora, você não fez nada de errado. É, sem querer, desculpa. Olha galera, aqui na minha live eu to fazendo live coverage, eu to mostrando todo mundo aqui. Vai lá. Vai lá. Faltar, eu acho que duas voltas. Quase em. Nossa Enzo. Quase em. Pô, dá uma amarela aí, dá uma amarela aí. Dá uma amarela? Ele usou safety, então eu usei uma, o Tony usou, o Wenz usou, tamo tudo com uma, só o Dudu tem dois. Pode ir, na hora que você quiser. Tá, vou largar nos próximos 20 segundos. Não, é 10, não é 20, tá louco? Eu não tô freando, ó, eu não tô freando. Aqui, o Tony usou. Aqui. Last lap, last lap. One check. Uma volta, galera, vai dar merda. Vou até narrar isso aqui, vamos ver. Nossa, o Pietro lançou um cabai de palo lá atrás, quase. O Tony tá chegando. Ó, achei que essa moto aqui tá indo pra dois, essa mais rápida. Vamos ver se dá, galera. O Tony tá chegando. O Genzo deu uma trancadinha de leve. Vamos ver. Vamos ver. Mas não, ficou muito bem. Vamos ver se o Tony, se o Enzo vai usar o off-trackzinho dele ou não. Não, fez bem. Tá ali. Ó, o Pietro. O Pietro já deu. Tá tentando fazer demais. Tá tentando fazer demais. Não, mas é difícil passar com esses carros. É muito difícil. Nessa pista também. Mas foi boa. Boa vitória. Eu tô com o safety. O Tony tá com um. E o Enzo tá com o outro. O Guru tá com dois. Acho mesmo. Existems também as casas. Não te l British.